Você imagina isso a longo prazo, né? Você pegar... Primeiro, do ponto de vista, você tem um acompanhamento melhor. Você sabe de onde é a origem do produto, a rastreadibilidade dele. Um cara do seu município está entregando. O filho dele está lá na escola. Ele vai entregar um produto de boa qualidade. Se esse processo todo estiver funcionando, o seu recurso está sendo gás dentro do seu município. Isso mexe no quê? Na verdade, talvez uma das piores coisas que esse país tem, que é a distribuição de renda. Você está tirando da mão de uma ou duas empresas e você está diluindo isso para N agricultores familiares. E esse povo pegando confiança, estando confiante nisso, fora desse processo, vão participar da licitação. Nós temos... Uma coisa, por exemplo, que aconteceu com a gente, né? De, por exemplo, operar cultura local. Substituir produto pelo que você tem. Uma das coisas que a gente briga muito é isso. Eu adoro maçã. Mas quando você coloca que você vai comprar maçã dentro da chamada pública, quantos paulistanos já viram um pé de maçã? Não é a fruta. Lá, você falou do Ribeiro, por exemplo, o pessoal colocava frutas de outros lugares, tudo mais e tal, e você está perdendo fruta no local. Eu acho que uma coisa interessante que tem nisso é que, a longo prazo, você mexe na questão da distribuição de renda. Quando um agricultor está conseguindo sobreviver de forma digna da produção dele e tudo mais e tal, é evidente que ele dá melhores condições para a família, o filho dele estuda. E quando você tem um cara que estuda, não acontece o que está acontecendo com a gente hoje. Existem vagas no mercado hoje e você não tem gente capacitada, porque muitos dos nossos pais tiveram que partir para a roça e trabalhar, não teve condição de estudar. E hoje o que acontece? Você tem um mercado que exige um profissional capacitado, por falta de estudos, não está sendo preenchido de uma gente fora. Então, se a gente poderia ficar falando aqui, eu poderia te dar aqui exemplos aqui. Faz oito anos que eu estou dentro do processo, né? Aliás, uma hora dessa eu vou convidar vocês para uma externa. Eu queria levar vocês para o município para vocês conversarem com o agricultor, conversar com todo mundo que recebe. Se você quiser ampliar isso primeiro, uma interpretação simples da lei, ela te permite avançar muito. Quando eles falam lá, é no mínimo 30% do recurso do governo federal. Ele não vai legislar sobre aquela parte que é a contraparte da sua que você coloca. Então, você pode chegar 100% tranquilo. O que local pode estabelecer isso? A lei federal, ela estabelece que é no mínimo 30% da FNDE. Ela te abre um leque para que você avance e caso você esteja comprando dentro da merenda, se você usar inclusive recursos municipais para isso, você vai estar respaldado pela lei. Agora, se você quiser um certo preciosismo, você tem a legislação municipal, vai lá no... e bota lá que fica aberto, com condições até 100%, inclusive, do recurso. A gente pediu muito para alguns... Você acaba tendo contato, né? É inevitável você trabalhar um programa desse e você não ter contato com gente da área política. Mas o que a gente queria aqui em São Paulo? Que, por exemplo, fosse aberto para as penitenciárias, para hospitais, enfim, para todas as... a esfera governamental. Porque está comprovado, não é um programa mais, a gente não tem mais hoje uma história que você fala, eu acho que vai dar certo, essa coisa vai funcionar ou não vai, né? Nós temos município hoje que, além de estar comprando 100%, já invadiu o Emo dentro do município, está comprando tudo, tem prefeito aí que já está enlouquecido com isso. E por que o cara está fazendo isso? Acabou a fila de famílias pedindo comida, comprovadamente, os produtos que eles estão recebendo, e quantos não estão apoiando para migrar para o orgânico? Você vai falar que você forneceu uma merenda com base agroecológica, orgânica, legitimamente protegida por isso? Você imagina? A gente viu isso acontecendo. Com relação a esses produtos, que é uma rejeição maior, né? Às vezes a criança não quer comer, o pessoal, por exemplo, do Sesc, aqui em Bauru, Sesc Mesa, eles faziam, chamavam os nutricionistas para fazer os cardápios. A molecada, então, pedia para eles a... a mandioca, a batata de mandioca. A batata de mandioca. Como é que era a batata de mandioca? Quando você compra mandioca, quem já cozinhou sabe que de vez em quando tem umas partes dela que ficam um pouco mais duras, que eles chamam de estresse hídrico, é um período onde choveu menos e dá uma endurecida. Para não jogar aquilo fora, o pessoal pega aquela coisa de raspas, né? E puxava e fazia aquele tipo de mandioca. Aí você pega aquilo, joga no sal, joga dentro do óleo para fritar, e aquilo dava, e as crianças pedindo para mandar. E a gente tem uma história de mães que foram, foram nas escolas, por exemplo, perguntar para a nutricionista o que ela fazia com a beterraba, com a berinjela, com o outro produto, porque em casa a criança não comia, mas quando ela fazia, ela falava, não, você não faz que nem da escola. Então, essas coisas, isso é um processo que tem que andar, né? Não há de se ter ansiedade com relação a se fazer grandes negócios lá do agricultor, não há de se esperar que o mundo em seis meses vai virar de ponta cabeça, as pessoas vão deixar de comer, tomar refrigerante, comer enlatado. Mas se você não começa, também as coisas não andam, tá certo? E acho assim, dadas as condições que a gente hoje vive e pela experiência que a gente tem, é uma questão de boa vontade, né? De realmente decisão política, de haver uma orientação nesse sentido e de se investir, né? Recursos para isso. Eu brinco com todo mundo que eu falo, para você fazer uma boa política pública, você precisa de três coisas. Só. Uma boa ideia. E o PA é uma das melhores que eu já vi na minha vida. O programa aqui, do lado do produtor, organiza ele, gera renda, estimula e paga um preço justo para ele. Do lado da produção. Do lado da... de quem consome, estimula o orgânico, agroecológico e a gente tem experiência própria. Acabou o filho. As pessoas... A gente está tendo que exportar as doações, porque grande parte de São Paulo, a gente já está abastecendo quase tudo. Então, a boa ideia já existe. Recurso. Sem recurso, você não toca programa nenhum. Nós estamos trabalhando agora, operando no limite, com a adoção simultânea. Felizmente, essa parte da merenda, ela vindo, ela dá um alívio e a venda a implementação, porque ela praticamente triplica os nossos. É quatro e meio, com nove são três e meio. A gente ganha um respiro aí para poder dar essa vazão na produção. E o terceiro item, esse eu considero mais importante, é gente com vergonha na cara. E comprometida. Que não distorce o programa, que não tente usar o programa politicamente, que não tente usar de má fé em cima disso. Então, se você consegue juntar tudo isso, uma boa ideia, dinheiro e gente comprometida. E sabendo que vai trabalhar mesmo, as coisas dão certo. Isso foi o que a gente viu até agora. Você vai falar, conhecido no critério do programa, já. De vez em quando, um espertinho, porque a doação tenta passar um produto que não é exatamente o que a gente está comprando, a gente manda devolver. De vez em quando, alguém tenta distorcer uma coisa ou outra, mas isso é inerente. Quando você trabalha no nível que a gente trabalha, com a amplitude que a gente trabalha, isso é comum de acontecer. Mas os acertos, eles são infinitamente compensadores. Boa ideia, recurso, gente competente, com vergonha na cara. Não tem como dar errado.